E aí, Clô, eu sou o Renato. E eu sou o Ricardo. Ela tá bugando o Croma, velho. Ô cachorro vagabundo. Ah, eu vou ficar assim. Hoje, MHzinho novamente, tipo Tobi 2. Máscara na cara, bora? Não, não dá nem pra ver essa parte dela, ela tá camuflada. Deixa ela quieta, né? Vai embora, Luiz Pela. Agora ela vai querer ir embora. Olha o que você fez. Olha aqui, ó. Não dá nem pra te ver. Ai. O rabo. Vai, vamos. Muda a tela aí. Tá pisando lá no Madara, essa filha da puta. Correu. Madara não, no Tobi. Bora. Ih, no Madara, mano. Olha que... Ai, mano. Que forte demais, né, mano? Barra Z, mano. Yeah. Não tem que ver essa. Tipo Tobi 2, é que tem ponto. Máscara na cara, eu sou Shinobi, tipo Tobi. Camusada, nada, nada, vem para a dimensão do homem, sugando mais que sua alma, tu aparece, depois some, minha intangibilidade, né, afetada pelo bonde. Máscara na cara, eu sou Shinobi, tipo Tobi. Camusada, nada, nada, vem para a dimensão do homem, sugando mais que sua alma, tu aparece, depois some, minha intangibilidade, afetada pelo bonde. Ahn, gomico tipo minha levada, eu sou aquele cara que faz dupla com deidade. Máscaras vão cair, por isso eu sempre tô mudando, joguei o manto vermelho e fiquei fashion na quebrada. Eu quero um mundo melhor, esse aqui não tem minha mata, eu já sofri várias neuroses da madrugada. Tentei esquecer, mas quanto mais eu tentei lembrar, daquela noite sombria, chorando enquanto eu te olhar. Minha cura, mas já tá dominada, joguei sharinga nessa novecada, rumo pra cima da vila da folha, eu quero ver se esse roucague me para. Se eu quero um plano, eu bolo um plano, com descurama infinito na mala, ou é o tome, ou o bit, ou é o buti ramadana. Máscaras na cara, eu sou shinobi tipo tome, camuzada nas danada, vem pra dimensão do homem, sugando mais que sua alma, só aparece depois, minha intangibilidade inafetada pelo bonde. Máscaras na cara, eu sou shinobi tipo tome, camuzada nas danada, vem pra dimensão do homem, sugando mais que sua alma, só aparece depois, minha intangibilidade inafetada pelo bonde. A Cate-Suke é minha tropa criminal, eu cansei de ser bobo, repara no lado mau. Eu já estou inspirado com a máscara inespiral na compulado 5 Kags e se a guerra mundial Todas as alianças do espírito ancestral Vendo o que Tomas, vou mostrar que a atriz é real Todas as feijões, sou partido mercenal Vite o Madara é meu mano e reviveu vai te dar um pau E eu me tornei de um Otsutsuki muito foda-se E eu estava falido do poder da minha veia bronta Vendo todos os pokaks sem seis ninjas na bota Tentando me derrotar, mas chego com dois pés na porta Máscara na cara, eu sou shinobi tipo todo E camizada, nada, nada, vem para a dimensão do homem Pera aí, voltei um pouquinho aqui que bugou a nossa interface Máscara na cara, eu sou shinobi tipo todo E camizada, nada, nada, vem para a dimensão do homem Pera aí, voltei um pouquinho aqui que bugou a nossa interface E a minha intangibilidade é afetada pelo gondi Yeah, 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 Toma Kamui Yeah, yeah, Toma Kamui Yeah, yeah, Toma Kamui Você tem duas opções Digitar aí nos comentários Ou Toma Kamui ou Yamete Kudasai Não tem jeito Fala aí, Ricardo, uma vezinha só Cara, que ideira Não, fala uma vezinha aí Yamete Kudasai Mix Master do Scasso Produção Instrumental Produção Instrumental É esse o nome do cara, né? É isso É isso Ah, é divertido, é sempre bom, né? Que a gente não trazia um MHzinho É sempre divertido, cara É divertido, né? É verdade, mano Eu gosto muito Mas é isso, claro Não tem muito mais o que dizer, né? É o padrão é MH Teve um Speedflowzinho legal lá Sim Mas é isso É sempre divertido Sempre que tiver chance de trazer MH Vou trazer aqui Foi da hora demais Bom, claro Então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Inscreva-se no canal Não siga no Instagram Um beijo, um abraço E amete Kudasai Falou